SD-WAN, SD-WAN é um recurso também muito top, onde você consegue fazer com que a tecnologia, desculpa, com que o seu melhor link ou qual o link que você escolher faça a conexão com a internet, então sei lá, dependendo do serviço, não só conexão com internet, eu falo internet, mas qualquer serviço que seja. Então imagina só, eu quero fazer uma política onde os usuários da VPN saiam pelo link 1 e os usuários que acabaram ficando lá dentro da minha empresa saiam pelo link 2, eu consigo fazer isso tranquilamente. E se o link cair? Automaticamente ele vai virar para o segundo link, para o segundo, para o terceiro, enfim, independente da quantidade de links que você tem. Então também é um recurso que te ajuda a vender, te ajuda a você colocar numa empresa e manter a funcionalidade dele, o negócio dele funcionando. Então SD-WAN... Ah, aqui tem uns exemplos, na verdade, até de você manter um failover, né? Por exemplo, imagina que você tem aqui um block bit e tem algumas unidades, sei lá, três unidades aí usando o block bit. E elas são interligadas através de um link MPLS. Olha que interessante, você consegue fazer uma redundância usando o IPsec. Então você consegue fazer o seguinte, eu fecho uma conexão MPLS, eu já tenho uma conexão MPLS com todos os meus nodes, porém eu quero fazer uma segunda saída, eu quero passar um outro caminho. Eu quero que, caso esse caminho aqui esteja bloqueado, eu saia pelo outro. Ou se esse caminho cair, eu saia pelo outro. O que eu consigo fazer? Eu consigo fazer a conexão VPN. E um recurso muito legal que a gente usa aqui é a VPN mais o roteamento dinâmico. Então a gente acaba usando o BGP, que ele é mais rápido, enfim, ele é mais tranquilo de se trabalhar, ou você pode usar o SPF também, mas a gente configura mais o BGP. Qual que é a ideia? Você vai fechar um túnel VPN com as suas unidades e você também vai deixar a conexão MPLS. Porém, você vai fazer interfaces do tipo TUM. Então o que é uma interface TUM? É uma interface ponto a ponta, que ela vai fazer uma criptografia também, usando o protocolo GRE, mas ela fecha esse túnel em cima de um outro túnel. Olha que interessante. Então você consegue fechar uma interface TUM em cima da internet ou em cima de uma conexão VPN e também através de uma conexão MPLS. O que vai acontecer isso? Falando do lado comercial agora, você consegue garantir redundância de acessos aos seus ambientes. Então o seu ambiente em tese não vai parar. E com relação à parte técnica? Então você consegue evitar dor de cabeça de chamado. Então se caiu MPLS, você não vai precisar ficar ligando lá, enfim, você não vai ficar desesperado ligando para o seu operador, enfim, para poder voltar esse link porque você está saindo com um outro link. Então isso é muito legal, ajuda todos os lados e vai ser um recurso que vai ser muito utilizado. A gente já usa muito, mas a partir de agora, com certeza, a gente vai usar muito mais porque todo mundo está atento a essa questão de VPN, de parte segura, enfim, e manter serviços funcionando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí